Música Boas pessoas, bem-vindos a mais fotógrafos do canal GAMESLTAMER Se inscreva-se no mais vídeo Pessoal do vídeo e hoje estamos aqui com um vídeo de apostas No mycsgo.gg Ou no mycsgo.net Ou csgo.net Tanto faz, ele tem vários nomes Ui este gajo acabou de sacar uma dígala neste queijo Malta Este vídeo não está de ser patrocinado Pelo site O dinheiro que tenho aqui é meu Fui eu que depositei São 6 euros, eu meti uma skin de 6 euros Portanto malta Vamos começar por aqui por abrir uma dendi Uma caixa, vamos lá ver o que é que nos vai ser aqui Vamos rezar para que isto Que nos sai, ui Bem Ah não foda-se, só que ficava nas artigas Quanto? 20 centimos Ok Esta não correu muito bem Oi malta, vou-vos pedir para deixarem o like se gostarem deste tipo de conteúdo Eu vou trazer mais Sim, eu vou trazer mais conteúdo destes Vou ser eu que vou depositar dinheiro Mas não tem mal Mas não tem mal Esta caixa não Espera aqui uma caixa boa malta Deixa eu ver aqui esta das artigas Bora lá Era Temos muita sorte de sair-nos mais artigal de lace Isso é que era malta Pois Bronze Deco Será que paga a caixa? Ah paga, vai lá Malta eu não quero estas artigal Vamos voltar Malta o que eu quero abrir É a Dumbas É esta Eu costumo ter sorte nesta caixa Vamos ver se desta vez a sorte vai mudar Vamos rezar que não malta Bora lá Pois Era de esperar 1 euro Para dar aí 60 centimos Não é Dumbas Fica já de lado Vamos ver aqui uma caixa Vamos ver aqui uma caixa Malta eu quero tentar sair daqui com profit Vamos tentar abrir aqui uma A ver se não sai aqui uma USP Já consegui uma USP Era bom sair O meu USP pois Mas não sai Eu não saio seguindo nenhuma de jeito malta Ninguém malta Vamos ver aqui Vamos aos Glocks Vamos aqui aos Glocks A ver se é que é uma Glocksita fixe Eu estou a jogar mais tipo As caixas mais baratas Que é para não gastar o dinheiro todo já Foda-se que andei ai Pô meu Que glock de merda Foda-se Malta eu não estou a ter sorte nenhuma Nenhuma mesmo Abri uma A única caixa em cerca de 7 ou 8 caixas Uma deu um profit E foi profit de cêntimos Portanto Ya Vamos ver aqui uma caixa Não para aqui para baixo eu não vou Vamos ver As 10 USP Vamos ver malta Ok Uma USP Guardian Pode vir em bom estado E vela muito Mas não foi caso Deu profit Vou vender e vou voltar a abrir outra Vamos ver Vamos ver Vamos ver a malta Para Podia parar na Melonire mas Como é o Game Steel nunca há sorte Para o Game Steel não é Vamos a outra caixa Vamos Vamos tentar abrir qual Malta Vamos Os artigos já fomos Esta é a ajudar da UP É 2,87 Não isto é muito Porque já sei que Já sei que me vai sair uma UP De bosta Portanto não vou estar a gastar o dinheiro Já todo aqui Não é malta Se não Vai já o dinheiro todo embora Para nada Mas aqui é o 8 Talvez Saque aqui o esquifixe Ai foda Eu sei que me calham sempre as más As piores de todas É sempre as piores 1 centimo malta 1 centimo Eu não tenho sorte nenhuma nesta merda E as anecas já É o primeiro vídeo que eu estou a A gravar Tipo disto A abrir aqui no site Mas tipo Já não é a primeira vez Que jogo Que caio caixas no site E eu Nunca ganhei de nada de especial Malta eu vou arriscar uma Numa destas Talvez que saia uma Seguindo para aqui fixe Vamos ver Vamos rezar para que não saia estas aqui de merda Estou seguindo quanto é que vale 30 centimos Oh foda-se 30 centimos Malta Vamos a gozar com a cara de um gajo 30 centimos Este gajo chega aqui Abre duas caixas e saca duas facas iguais Na mesma caixa Os game steal Pronto Vamos abrir aqui o Myper Beast Já não tenho esperança mas Vamos ver Deve viram 7 centimos Deve viram 7 centimos Se abrir mais uma Malta vou deixar o likezinho E siga Ah era bom era Madel Piper Beast Star Trek 1 centimo Esta caixa não era onde Na caixa da Vult Sport Ok malta Eu tenho aqui 25 centimos Já não da para nada basicamente Ah Não lucrei nada Nada mesmo Vamos ver aqui que Consigo abrir para aqui Com 25 centimos Ah não consigo abrir nada Vamos dar esta Fazer move Vamos ver moto Mais um centimo Mais um centimo Oh 19 Olha lá esta é para com a caixa Vamos tentar mais uma Vamos lá caraças dá uma skin Gente Epa fogo Bem malta esta esta me dá lucro Vamos lá Esta esta me dá lucro Vamos lá Ok sair igual Nice Ok bora Vamos abrir Vamos continuar a abrir Esta esta a dar lucro Pronto Pronto Esta aqui vai dar um centimo Já sei 7 centimos Roquei também está mal Vamos ver Eu queria sacar Mais e mal qualquer Para Não para Vou pegar a caixa Podia ter parado nem um 4 a 4 PP Bison Sun the dashed Olha lá como é que se diz esta merda Não sei que é isso mesmo que se quero É que nem uma P250 de 1 euro Não Ok dá cá mais 30 centimos O que é que eu quero O que é que eu quero Malta e quanto esta te abri aqui a lucrar Bora gastar o dinheiro todo aqui Prontos 7 centimos 5 centimos quero dizer Vamos ver Vamos aqui a outra caixa Malta Tem 38 centimos Vamos ver aqui uma caixa 38 centimos Isto está muito arriscado Isto vai me sair Isto não vale a pena que isto vai me sair treta Que eu já sei Vamos ver Com 38 centimos Podemos arriscar uma destas Vamos arriscar uma destas malta Vamos qualquer skin aqui Qualquer skin a partir daqui já pagava a caixa Esta quase pagou Portanto Qualquer skin a partir daqui Estas aqui pagam a caixa Portanto Era fixe sair uma P250 as imov Mas não 1 centimo 1 centimo Vamos ver o que é que sai para aqui Sai tanta skin boa Mas depois é só merda Só merda Malta isto irrita um gajo Isto se foda-se É mesmo para o que é que eu quero é que um gajo Paranásia move meu Porquê Juro-te malta O site está contra mim Malta Última caixa que vou abrir hoje Neste vídeo Não sei se amanhã faço outro vídeo A meter mais alguma skin Não sei Hoje não tivemos sorte nenhuma Mesmo sorte nenhuma nada Lucramos duas vezes E foi cêntimos É que se fosse 1 ou 2 euros ainda era uma cena Mas foi cêntimos Sim é verdade que são 26 euros Sim é verdade que são 26 euros Mas foi o que deu Pronto malta Vamos abrir aqui a última caixa E o que é que nos vai sair nesta bosta Se vai sair alguma coisa de jeito Oh Oh Para Nice Não Tinha que falar meu 1 hora e 5 Bem Malta É o seguinte Eu não vou vender isto Eu vou retirar esta peça de 50 Como podem ver a caixa O meu melhor drop foi uma Moço para aquilo confirmado na caixa de 30 cêntimos Malta Eu não vou vender a coisa Vou solicitar Vou ficar com esta skin Como vocês podem ver Já tenho aqui 200 e tal items Já vim cá antes de De gravar isso Portanto malta Eu não sei se amanhã Ok Neste momento não há item Mas eu vou esperar Malta Eu não sei se amanhã vou fazer outro vídeo Mas fiquem atentos ao canal Talvez que haja Ainda não sei Mas se malta até hoje Espero que tenham gostado do vídeo Deixem aí o boss like Comentem o que acharam deste vídeo Se querem mais este tipo de vídeos ou não Para relembrar que este vídeo não é patrocinado É do meu próprio dinheiro Niso Sal Fui Obrigado Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho